Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique, e nesse vídeo eu vou responder a pergunta da Isabelle. Ela perguntou se o tratamento na SpaceX, especificamente, é desumano. Ela falou que ouviu falar de algumas histórias aí, e vamos falar um pouco sobre isso. Então, tratamento desumano na SpaceX, eu sei, eu sei pessoal, que vocês, obviamente, principalmente quem não foi militar ainda, quem não teve a oportunidade de servir, por exemplo, as meninas, por exemplo, que estão estudando para concursos militares, elas não tiveram a oportunidade que muitos jovens, homens, tiveram de servir. Principalmente quem nunca teve uma experiência militar, como eu, na época que eu era candidato, eu também não tinha tido nenhuma experiência, a gente fica imaginando muita coisa, fica pensando muita coisa, tem muita gente na internet falando coisa que não sabe, então muita atenção com relação a isso, tá? O cara falando da mansa, sendo que ele nunca esteve lá, né? Você já me viu, por exemplo, falando aqui sobre a AFA, né? O que é que acontece na AFA? O que é que acontece na EA? Não! Por que eu não falo? Porque eu nunca estive lá. Quando eu quero falar sobre alguma coisa relacionada a essas escolas, eu procuro alguém que já esteve lá para pegar essas informações. Pode ver, 99% dos vídeos que eu faço aqui no canal são voltados para a SpaceX, para a AMAN, para a ESA, porque eu conheço muita gente, trabalhei com muita gente que se formou na ESA, a gente tem o Maltama, o Coach Militar, que também traz muita informação para vocês. Falo sobre o PQD, falo sobre o curso de Garna Selva, falo sobre outros cursos de estágio, porque eu também conheço muita gente que fez esses cursos, tá? A primeira coisa que eu chamo a atenção para você é isso. Cuidado com quem você pega em formação, tá? Tratamento desumano, pessoal. O que seria um tratamento desumano? É você ser torturado, é você ser humilhado. Então isso não existe na formação. O que existe são atividades militares controladas, onde o militar vai ser levado a um grau muito grande de esforço. Você vai fazer marchas com mochila pesada? Vai. Você vai ficar à noite sem dormir? Vai. Você vai levar grito? Isso é humilhação? Não é humilhação. Isso é simulação de estresse. É diferente. Como que você acha que vai ser simulado o estresse de um combate? Você acha que o seu instrutor vai falar assim, Meu filho, por favor, por gentileza, tá? Progrida agora no terreno. Não. Não é assim, cara. A simulação de estresse é a base de grito, é a base de esforço físico. É assim que se simula um combate. Por isso que as instruções militares, nas escolas de formação, nos batalhões, elas são atividades onde o cara vai cansar, onde o cara vai se estressar psicologicamente, onde ele vai levar grito, onde ele vai, em diversos momentos ali, ter os seus desejos frustrados, onde ele vai levar, né, o que muita gente chama de trote. Por exemplo, no Guerra na Selva, o trote que a gente levava o tempo todo era o quê? Ir pra água. Você fez alguma besteira? Vai pra água. Você, pô, falou alguma coisa errada? Vai pra água. Você cagou o pau em alguma coisa? Vai pra água. Então, o que que isso fazia, cara? Isso gerava na gente, a gente ficava com o psicológico completamente abalado. Às vezes você tava seco, ia pra água de madrugada. Esse abalo no nosso psicológico tinha um objetivo. Você pode olhar de fora e falar simplesmente, ah, isso é um trote, tá? Mas analisando com mais cuidado quem tem experiência militar, quem já foi militar, se você analisar os objetivos de uma formação militar, o objetivo de uma formação militar é simular uma situação de combate, é fazer com que o militar crie ali na sua cabeça uma realidade mais próxima possível do que seria um combate. Não é que o tratamento, Isabelle, né, Isabelle, seja desumano, mas a formação, ela é pesada, sim, muito pesada, tá? Por que que o militar fica várias noites sem dormir? Porque ele vai, em determinados momentos, ter que planejar uma patrulha, por exemplo, estando com sono, estando desidratado, né, não tendo comido o suficiente, estando muito estressado. Então, nesses momentos, é que você realmente constrói a verdadeira capacidade de planejamento e execução de um militar, tá? Então, é assim que são forjados os líderes do Exército Brasileiro. Não é com mimimi, não, é com ferro, é com estresse, é com fogo, é com atividades extensas, extenuantes, desculpa, é com você realmente sendo levado ao seu limite em diversos momentos. Agora, é importante que você entenda que essas atividades já foram feitas por centenas de outras pessoas, tá? E digo mais, são atividades fiscalizadas por instrutores extremamente capacitados. Você não vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez ou testou, tá? Então, é importante que você entenda que as atividades são extenuantes, são desgastantes, mas elas são fiscalizadas e elas são seguras, muito seguras. Tanto que o índice de acidentes que existe na AMAN em atividades muito arriscadas é muito pequeno, é muito pequeno mesmo, tá? Então, existem acidentes? Às vezes existem, isso é fato, mas existe acidente em praticamente toda a escola de formação, seja ela militar ou não, tá? Então, existem acidentes? Existem, só que devido ao alto grau de profissionalismo da equipe de instituição, dos cuidados que são feitos, são tomados, da experiência que se existe nessas atividades, o índice de acidentes é muito pequeno. Então, não existe tratamento desumano, o que existe é uma formação rígida, uma formação dura e que é, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, extremamente necessário. Beleza, Isabela? Então, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Não deixem de curtir o vídeo e deixar as perguntas de vocês aqui nos comentários. Tranquilo? Fala missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!